Fala, oi galera, mais um vídeo aqui no canal, vamos continuar nessa série de MR Bullets Não sei se é Mr. Bullets ou Merry, sei lá Mas vamos lá continuar, eu chamo de MR Bullets Mas vamos lá então É o dos ninjas, né? Então vamos lá O que eu faço aqui? Vamos fazer isso daqui, ó Ah, liberei o livro de granadas Ah, meu Deus do céu Beleza, vamos tirar, tirar a propaganda já, então vamos lá continuar Aqui eu acho que eu tenho que... Beleza Nossa, vocês viram o que aconteceu, velho? Aí, beleza Aqui tá preso, tá ópio Beleza, vamos lá então Aqui eu tenho que atravessar tudo Caraca Caraca Bull, caiu todo mundo Caiu todo mundo Ah Ok, vamos lá então continuar Ah, velho, foi só de um, eu tava pensando em outra coisa, ó Bull, pegou em todo mundo na cabeça Ah, velho, peraí Uh, nos dois, um foi nos dois Agora aqui, velho, eu tenho que virar na caixa Olha Esses ninjas, é muito fracos Peraí, peraí Tem que atirar aqui Isso mesmo, rebateu pra ele e o outro veio ali Beleza, pareceu um negócio estranho aqui Tirei aí, ó Direntim Peraí, vão de novo Ah, são muito fracos Ninjas são fortes Beleza, eu Desbloqueei outro modo Ah, não Eu tipo, desbloqueei os livres Que é diferente Eu vou fazer eles Que vai ter um de granada Eu vou fazer ele no terceiro episódio Nu Nu Nossa, não matou Vai de novo Agora matou Agora vamos lá Caraca, velho Na cabeça Beleza, vamos lá então Ai, que gosto Caraca Lígios são fracos Aqui Tá, isso aqui é o capítulo 3 Que é de zumbi Olha aqui pra vocês verem Ai já zerou o de ninjas Olha isso E agora A gente vai ir com o zumbi Que é o capítulo 3 Mas Depois que a gente vai fazer A gente vai fazer no quarto episódio A gente vai fazer No terceiro episódio Da granada Tão vendo Aí, ó Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau